José dos Pinhais, põe a imagem aqui pra mim. Essa senhora tá chegando às 11h52 da manhã na casa dela. Tá vendo ali, né? Chegando na casa dela, num lugar que tem um campo de futebol na frente, é pra ser tranquilo, é pra ser gostoso, agradável. De repente ela percebe duas pessoas no carro vermelho, um já desce dizendo perdeu, perdeu, perdeu. E ele disse, você vai junto comigo. Nas últimas semanas um monte de bandido foi morto em troca de tiros, roubando o carro com a polícia, eles estão levando as vítimas pra se defender. Ela consegue escapar, grita por socorro. E a confusão vai desse jeito. Mais um carro roubado, tudo gravado, balança. A vítima estava chegando em casa e foi surpreendida por dois bandidos neste Peugeot vermelho. Um deles desce e anuncia o assalto. Com extrema violência ele parte pra cima da moradora. Eu parei o carro e achei que o carro ia passar. Eu esperei ali pra atravessar, o carro passar pra atravessar, mas daí ele parou e me abordou. E já saiu falando, perdeu, perdeu, perdeu. Daí ele veio pra cima de mim e daí ele colocou uma arma na minha barriga. O pânico da mulher aumentou ainda mais quando ouviu do ladrão que teria que entrar com ele no próprio carro. E falou, você vai junto, entra no carro que você vai junto. Eu falei, eu não vou entrar. Daí ele ficou, entra no carro, entra no carro. Daí o motorista começou a gritar, leva ela, leva ela que ela tem que ir. Daí ele foi puxar a maçaneta pra abrir a porta do carro e eu segurei a porta do carro pra ele não abrir. Do meu carro. Ele queria me levar dentro do meu carro. Daí eu falei, não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. E daí eu gritei duas vezes por socorro. Só que não tinha ninguém na rua. Daí quando eu gritei por socorro ele me mandou calar a boca. Daí ele apertou mais a arma na minha barriga. Em meio ao medo e do risco iminente, foi na fé que a mulher se apegou. Eu peguei e comecei a orar em voz alta, olhando no olho dele, pedindo, Senhor me livra, Senhor me livra, eu não vou entrar nesse carro. Daí ele parou assim, de repente, eu fui indo pra trás. Quando eu fui indo pra trás, ele soltou. Me soltou, eu fui me afastando dele, entrou no carro e saiu cantando pneu. E o clima de insegurança aqui é compartilhado por todos os vizinhos. Naquela casa ali de esquina, há poucos meses também foi alvo de um bandido. Em poucos minutos, ele conseguiu invadir, sair dali deixando um prejuízo de 10 mil reais. O tempo que ele levou pra parar o carro na frente do portão, pular o portão do vizinho, pular meu muro, arrombar a porta, entrar na cozinha, pegar uma TV, subir na parte de cima, pegar uma TV grande, pegar joia, dois notebook, sair e colocar todo o material dentro do carro, dois minutos e vinte e oito segundos. As imagens que flagraram o crime comprovam a rapidez que o ladrão agiu. Eles ficaram cuidando com o carro ali estacionado, ficaram cuidando. A hora que a minha esposa saiu com o carro, eles seguiram ela. A hora que viram que ela foi pro trabalho mesmo, ele voltou, estacionou na frente do portão e fez a limpa daí. Chama a atenção dos moradores da rua Coronel Quadros, no bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, a audácia dos bandidos. Os crimes estão acontecendo assim, na grande maioria das vezes, à luz do dia. A gente fica com medo, né? Meu vizinho já foi assaltado aqui, o rapaz que faz a ronda de moto falou que o outro carro também já foi assaltado ali. Então, quem que quer chegar em casa durante o dia, 15 para o meio-dia, e ser assaltado desse jeito, os bandidos... Eu moro a três quadras da delegacia. A três quadras da delegacia, o jardim virou jardim de desespero, né? Rudinei, você tem novas informações sobre essa história, como está a situação, qual é a linha de investigação aí no bairro que a bandidagem está tomando conta? Pois é, e Riva, chama a atenção que ali é uma rua pacata, né? Pouco movimentada, residencial, e só fazendo uma correção muito rápida, tá? Foi eu que produziu essa reportagem, fui lá conversar com esses moradores que estão apavorados, com medo. Só fazendo uma rápida correção, na verdade, o veículo se trata de um Palio, é da Fiat. Inclusive, viu, Rivaralho, nós conseguimos a placa desse carro, já está em poder da polícia, que a partir de agora vai tentar localizar. Mas já posso te adiantar, esse carro seria da cidade de Pinhais. Lógico que a partir de agora o intuito é saber se não se trata de um carro clonado, se é mesmo um carro quente, se não é aí uma piseira ou algo do tipo. Mas a partir de agora a polícia já está no encalço desses bandidos para tentar colocá-los atrás das grades. E quem sabe dessa forma, né, conseguir recuperar o carro dessa mulher, dessa trabalhadora, que por muito pouco, viu? Por muito pouco, talvez pela audácia, coragem, até mesmo por medo, ela não foi sequestrada, acabou não se tornando refém desses bandidos. O que será que eles queriam fazer com essa mulher, né, Rivaralho? Ah, estão querendo usar de escudo, né, e se possível vão passando em bancos também. Eles sabem, nas últimas duas semanas foram seis criminosos mortos em troca de tiros com a polícia roubando carro. Se você bota a vítima no carro, a ação da polícia tem que ser outra, né? Tem que ser outra. E eles sabem disso. E eles absolutamente sabem de tudo isso. Agora, é preciso devolver a paz para as pessoas, né? Virou o crime mais comum nos últimos tempos, o tal do furtido roubo de carro. Doutora Márcia, tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, tem que cobrar, senão não vai mudar. Não, não há dúvida nenhuma que tem que ir atrás, que tem que fazer medidas preventivas também. Mas você vê que a região ali é uma região residencial, então não tem ninguém passeando na rua, né? Do outro lado, um campo de futebol, então acaba sendo um crime de oportunidade. Ele vê a oportunidade, já é ladrão, e aí acaba executando. E talvez quisesse levá-la não só para se escudar, mas também para oferir mais algum tipo de lucro, né? É isso, né, gente? É isso. Tome cuidado, onde você estiver. Pode ser o lugar mais tranquilo do mundo. O bandido sabe disso também. Isso facilita para ele. Meio dia e quarenta...